Música Há mais ou menos dois meses, esse convidado que está aqui no nosso estúdio veio para falar da segunda etapa das corridas piauienses na natureza que foi a etapa da Floresta dos Palmares a gente conversou com ele, ele falou dos obstáculos muita gente não acreditou, eu pelo menos não acreditei e fui participar da corrida e o resultado a gente gravou e estava nos zanzando muita gente viu o esforço, a loucura que foi aquela corrida na Floresta dos Palmares hoje o Maurício Chaves está aqui novamente ele está com a terceira etapa que vai ser na Serra de Santo Antônio em Campo Maior e essa etapa promete além de muita aventura, muita corrida tem outros valores agregados que é isso que a gente vai conversar com ele agora Olá Maurício, seja mais uma vez bem-vindo quais são as novidades dessa terceira etapa da Serra de Santo Antônio em Campo Maior? muitas novidades, muitas novidades, agora a gente deu um pouco, mudou um pouco o foco o olhar para as ações sociais do evento, agora a gente vai fazer esse evento a terceira etapa do circuito de piais, o circuito da natureza vai ser dentro da Fazenda da Esperança, é uma fazenda que trata dependentes químicos pessoas desse tipo, e a gente voltou o nosso olhar para lá porque uma, o foco natural do evento é turismo e esporte e agora a gente agregou mais esse valor, mais essa essência no ideal da gente no circuito, que é a ação social quer dizer que a largada é dentro da Fazenda dentro da Fazenda, olha o lugar belíssimo, o lugar é belíssimo a Fazenda, a sede da Fazenda fica dentro da Serra a Serra parece que está abraçando a Fazenda assim então a trilha vai sair na frente da Fazenda subir e descer no mesmo ponto o percurso está magnífico, em cima da Serra, na crista da Serra o tempo inteiro o visual magnífico da cidade de Pedro II, da própria sede da Fazenda dá para ver Teresina de lá, dá para ver Autos de lá e outras cidades açudes então, tem poços de água lá em cima da Serra, a gente não sabe isso para um corredor, isso é um convite irrecusável vamos falar do percurso a etapa passada, da qual eu participei, falo isso por experiência eu não confiei muito, não acreditei muito na sua palavra quando você disse que tinha muito obstáculo e realmente teve muito obstáculo, muita pedra, muito galho e assim, para falar a verdade, correr, correr mesmo a gente correu não muito os corredores vão poder exercitar mesmo essa prática? ou vai ter aquela preocupação com a pedra, com o galho, com o rio, alguma coisa assim? a etapa de Palmares foi realmente bastante técnica não diferencia muito a técnica dessa próxima etapa de Campo Maior sendo que nessa de Campo Maior a gente deixou o pessoal para correr mais tem alguns estiões que dá para correr bem as pedras não são tão pequenas como aquela pissarra que tinha lá em Palmares já são pedras grandes, você vai conseguir desviar colinas subindo e descendo tem dois platores que são importantes tem um de 250 metros de subida subidão, paredão de inclinação 60 graus onde é o topete mesmo que você vai chegar no cume da montanha estando lá em cima aí é só o plano, visual de um lado, visual do oito a tensão que você deve ter, que o atleta deve ter é com relação às pedras no caminho você não tem uma torção, uma aluxação, de repente você está criando um problema para você lá em cima a descida, a gente vai ter uma descida também do mesmo tamanho que a subida só que bem em rampa, rampeada, dá para descer correndo tem um vídeo no nosso Facebook que mostra eu descendo em alta velocidade aquela rampa lá para ver como é possível, mas eu sou um montanha então não vá muito pela do Maurício não, que não cola muito não a gente vai botar umas cordas lá de apoio para quem quiser pegar o percurso está perfeito vai ter corrida, vai ter subida, vai ter descida é um percurso bem navegável, bem sinalizado dessa vez falando em percursos, 6 km e 12 km da mesma forma se mantém, se mantém as duas distâncias, 6 e 12 km sendo que as duas distâncias masculino e feminino sendo que agora a gente está agregando mais um grupinho a essa categoria uma categoria nova, que são as da melhor idade um grupo de senhoras lá de Campo Maior resolveu correr o percurso correr, fazer a etapa da corrida então a gente fez um percurso especial para elas não tão trash como vai ser para os atletas mas elas estão tão animadas e vão participar do circuito com a gente toda a estrutura de hidratação você já foi lá, já visualizou, já montou os pontos, tudo as pessoas, os corredores... está tudo ok, agora a gente teve uma preocupação maior com o lance da hidratação dos atletas então quando a gente sabe que são topetes, são picos de ritmo então a gente colocou 100 metros, 200 metros depois de cada pico desse de uma subida, de uma descida, de um grau mais avançado a gente colocou pontos de hidratação então tem dois pontos de hidratação em cima da montanha dá mais ou menos 1,5 km de um para o outro e outros dois embaixo da serra ou seja, quanto a isso aí você não pode, não precisa se preocupar temos o pessoal, a cada 400 metros vão ter um pessoal de apoio, os resgatistas e vão ter duas pessoas sempre nos postos de água, também da minha equipe, da adrenalina vertical prestando a necessidade que tiver lá estão prestes a fazer qualquer coisa, preparados para fazer qualquer coisa fora isso tem ambulância embaixo, as ambulâncias vão ficar embaixo já prontificadas, o sistema de rádio está ok o sistema de comunicação também vai estar funcionando direto na montanha porque montanha é montanha diferentemente de um plano que você chega rápido lá o resgate é um pouco mais difícil então a gente já, para amenizar essas coisas a gente já colocou mais gente na trilha colocou mais sinalização para a gente já indicar quase colocar você, guiando você no caminho que vai seguir a corrida vai ser no domingo? domingo, 7 da manhã ainda dá para fazer inscrição ainda? até quarta-feira as inscrições estão abertas, a gente prorrogou por conta de alguns atletas que vinham de fora e outros daqui também que não receberam a grana mas a gente prorrogou até quarta-feira o prazo limite porque também a gente tem que usar disso para fazer a premiação está fazendo as outras coisas que são a parte mais burocrática do lance a gente vai deixar aqui embaixo como é que você faz para poder se você se interessar a fazer a corrida que ainda dá tempo de se inscrever como é que você faz, vou deixar o facebook aqui da corridas da natureza em relação a estadia, por ser em campo maior como é que essa coisa de locomoção, como é que vai ser? olha, cada atleta vai do seu jeito vai com os amigos a ideia do processo todinho é agregar pessoas e quando agregar, fazer uma junção de amizades você não me conhece, já lhe conhece a gente já faz aquela festa lá lá na fazenda eles disponibilizaram, estão disponibilizando um almoço para quem quiser ficar até depois da corrida e conhecer o trabalho deles, eles fornecem artesanato fabricam umas peças muito bonitas lá a parte alimentícia também eles fazem fabricam cola em mel, fazem a parte dos doces e a estadia lá tem um acampamento nós estamos organizando um acampamento lá para quem quiser fazer essa parte com a gente para quem já quiser ir no dia anterior quiser ir no sábado já com a gente já pode entrar em contato com o telefone que está aí embaixo e vamos embora acampado em barraca, colchão e tudo eu tenho comigo que é uma honra assim que foi uma das maiores uma das melhores corridas da minha vida existe todo um diferencial uma vida antes e depois daquela lá da Floresta dos Palmares que é a medalha a medalha é muito bonita você já preparou a medalha desse? já está tudo pronto a premiação está pronta estou com um probleminha são muitas ideias estou com um problema com os troféus se acredita mas eu já tenho a ideia formatada aqui eu só vou atrás do material que eu já sei onde é que tem vai ser algo bem diferente como das outras etapas eu vou repetir que a minha vida mudou depois da corrida que eu fiz a corrida de natureza que foi na Floresta dos Palmares eu fui o último a chegar mas foi assim emocionante você correr com a natureza realmente é uma coisa incrível é uma sensação que só quem participa é que sabe mas o microfone é aberto para você olha, correr na natureza é isso que o Zan falou você está na trilha você olha para um lado olha para o outro se sente realmente abraçado se sente chamado a correr mais se chama ao desafio isso então lá em Campo Maior você vai encontrar um desafio para você mesmo lá é você com você eu vou me encontrar em Campo Maior a trilha está belíssima você pode ter certeza disso dia 15 de novembro a gente se encontra em Campo Maior na mais bela serra do Piauí com certeza subida descidas um vale magnífico no período lá de inverno tem cachoeiras quem quiser conhecer como nosso evento é turismo em esporte a gente já vai divulgando a parte do turismo de lá cachoeiras na Serra de Santo Antônio aqui pertinho 80 quilômetros de Teresina então o desafio está lançado você que quer se desafiar e quer conhecer o seu limite dia 15 de novembro eu estou aguardando você lá na Serra de Santo Antônio Fazenda da Esperança Circuito Piauiense de Corrida na Natureza Música 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 Legenda Adriana Zanotto